com o resultado das urnas deste domingo. Vamos seguir, Gabi? Bora lá, Fernanda. A gente vai pra Joinville, porque tem programação especial pras mulheres no Outubro Rosa. O Luiz tá chegando ao vivo com os detalhes. Diga lá, Luiz. É isso mesmo, pessoal. A saúde aqui de Joinville fez uma série de programações para as mulheres nas unidades básicas de saúde. E essas programações acontecem até o final do mês. Nós separamos algumas pra vocês que acontecem nessa semana. Hoje, no dia 8, tem horário estendido de atendimento pras mulheres até as 19h na UBSF do Parque Joinville. No dia 10 de outubro, tem mutirão de coleta de preventivo, entre outros serviços, na Clínica da Mulher. E no dia 11 de outubro, tem roda de conversa sobre saúde mental na UBSF Canela. Lembrando que as programações dos outros dias até o final do mês de outubro, você pode conferir no site da Prefeitura de Joinville. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigado, Luiz. Muito obrigado, Luiz. Tá lá em Joinville com todos os detalhes pra gente. Vamos seguir porque logo mais tem o Tá Na Hora Santa Catarina, o programa aqui.